O Caça-Fantasmas Brasil recebe muitos relatos do Brasil e do mundo. O mais importante é revelar a verdade, se são ocorrências paranormais reais, se são lendas, se são fantasias, se são doenças ou se são fraudes. Um dos lugares que nos indicaram para investigar em Pelotas, Rio Grande do Sul, foi o casarão onde fica o Museu do Doce. Totalmente restaurado pela Universidade Federal de Pelotas, carrega lendas ligadas à escravidão e à ditadura militar. Conheça a pesquisa histórica e nossas conclusões. Pessoal, estamos aqui no Museu do Doce da Universidade Federal. Olha que prédio bonito, a Michelle está nos acompanhando o tempo todo, agradecemos à internauta, o carinho, a atenção e a hospedagem que ela está nos dando. Então nós vamos... Além da companhia maravilhosa do maridão e do filho. Com certeza. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar, fazer uma entrevista com o Matheus, que faz parte daqui do museu, e ele vai entrar nos detalhes e tirar as dúvidas. Quando nós chegamos para pedir permissão, tinha uma guarda que começamos a conversar, enquanto o João conversava com o Matheus e a diretora, e ela começou a nos contar relatos. Ela disse que à noite, quando ela ficava aqui, ela ouvia passos e via vultos. Então tem já esse relato muito forte. E as pessoas, às vezes, tem umas que vêm, outras que não vêm. Agora a gente vai entrevistar o Matheus. Matheus, estamos gravando, Matheus. Sim. Vamos lá? Eu? É. Boa noite. Boa noite. Sr. Cris, tudo bem? Tudo bom, Cris? Tudo bem? Tudo bem? Pode fechar aí. Contribua com o Caça Fantasmas Brasil, comprando o livro Caça Fantasmas Brasileiros, da editora Planeta, com 30 casos resolvidos e informações inéditas sobre as investigações. E entenda por que estamos relacionados entre os maiores pesquisadores paranormais do mundo. Você encontra o livro nas melhores livrarias de sua cidade. Pessoal, estamos no Museu do Doce com o Matheus, que é funcionário da universidade. Obrigado, Matheus. Nada para agradecer. E qual a tua parte aqui no... Bom, eu sou museólogo aqui do museu. Enfim, eu cuido das funções de pesquisa, extensão e educação, enfim, que são desenvolvidas aqui dentro do museu. Obviamente, com uma equipe. Nós trabalhamos com uma equipe de estudantes e professores da universidade. E, enfim, trabalho com pesquisa e com... A gente tenta popularizar esse patrimônio, que ele é um patrimônio muito rico da cidade. E, infelizmente, durante muito tempo ele foi desconhecido, apesar desses detalhes que vocês vão poder ver aqui daqui a pouco. Ele é imenso e lindo e tudo mais. Mas ele sempre, eu como morador da cidade, durante muito tempo, criança, passava aqui na frente e não conhecia. Eu não sabia o que era. Esse prédio grande não me dizia nada. E esse foi um dos motivos que nos levou a tentar consolidar essa ideia de museu aqui. Há também um esforço da comunidade doceira de Pelotas. Vocês sabem que Pelotas é a cidade do doce. É o polo nacional do doce. E, então, a comunidade se mobilizou e exigiu do poder público, de certa forma, que se consolidasse o museu e conseguiram esse prédio que, na época em que ele foi negociado para essa finalidade, o prédio estava, enfim, ele era pouco mais que uma ruína, apesar de ser um patrimônio tombado a nível federal, ele era praticamente uma ruína. Ele estava vindo abaixo. E é, então, esse esforço da comunidade, juntamente com a universidade, que levou a cabo o restauro, que é o resultado esse que vocês vão ver aqui em breve. E, enfim, ele, depois que nós viemos para cá e começamos a trabalhar e começamos a compreender o prédio também como parte do nosso acervo, ele se tornou um objeto de pesquisa. E as pesquisas indicam, enfim, ele é um prédio quase bicentenário. Ele foi fundado em 1878 para ser a residência do conselheiro Maciel, que era um conselheiro do Império do Brasil, enfim, político influente e tudo mais, residente aqui em Pelotas. A casa foi fundada única e exclusivamente para abrigar a família dele, e era uma família relativamente pequena, consideramos o tamanho dessa casa. Ela foi, atualmente ela é objeto de pesquisa de várias áreas dentro da universidade, as mais diversas, inclusive, a arquitetura desenvolve pesquisas aqui, a história desenvolve pesquisas aqui, a arqueologia já fez várias escavações aqui. Então, enfim, para a universidade ela é muito cara no sentido de ser um objeto de pesquisa muito valioso, porque tem tantas histórias para ser contadas, fora a fruição estética, no sentido de que ela é muito bonita. Nós somos uma universidade, nós trabalhamos com a ideia de conhecimento científico, de pesquisa, dado, comprovação. E há um senso comum que paira na cidade de que esses porões aqui, que vocês vão ver em breve, eles haviam, talvez, houvessem sido senzalas, porque a casa foi construída ainda no período de escravidão no Brasil e tudo mais. Porém, nós temos alguns indícios, indícios arqueológicos são alguns deles, porque dentro da arqueologia nós temos alguns traços que identificam o que seria uma ocupação de senzala. Esses traços nunca foram encontrados aqui. Há alguns indícios que nos defendem que o conselheiro, ele era... Defendem a ideia de que o conselheiro não poderia ter uma senzala aqui por conta de que ele era presidente do clube abolicionista, ele tinha uma imagem pública que lidava com o fim da escravidão. Há uma gama imensa de dados, de documentos que nos levam a crer que não havia uma senzala aqui. Tem alguns outros detalhes, por exemplo, de ocupação mesmo. As pessoas questionam por que o porão é tão grande, por que ele é tão alto e ele serviria para uma ocupação nesse caso. Mas aí nós respondemos que, por exemplo, aqui não havia trabalho em torno do charque, por exemplo, do trabalho de saladeril, que é onde se utilizava as charqueadas aqui, que aqui existem várias charqueadas e são comprovadamente que utilizavam mão de obra escrava. Mas aqui não, isso aqui já era urbano, entende? Ele provavelmente dispunha de escravos, até para lidar com o tamanho dessa casa, mas ele dispunha de escravizados por conta das lidas domésticas. Então o tamanho da casa, uma vez mais, sugere que não havia necessidade dessa ocupação do porão. Há outro dos indícios que nos fazem acreditar que o conselheiro não teria escravos no porão, especificamente, é que ali na frente do prédio há uma camélia plantada, que essas camélias se tornaram símbolo da luta abolicionista, porque esse quilombo específico, ele se sustentava vendendo camélias. E aí ele se tornou uma referência e os grupos abolicionistas em todo o Brasil começaram a utilizar essas camélias como símbolo disso. E, coincidentemente ou não, há uma camélia plantada ali na frente que já foi datada e ela é da construção da casa. Então, e isso nós descobrimos com pesquisa, que é o que a gente diz, que a gente costuma dizer que é o lindo da pesquisa, é que um pequeno detalhe analisado dentro de um contexto se torna uma hipótese que pode vir a ser evidência, que é o caso da camélia, por exemplo. Nós encontramos a planta lá, por conta de estarmos em uma universidade e a lógica de interdisciplinaridade, nós podemos procurar um biólogo, que aí ele acabou datando a planta e aí então reforçou mais essa hipótese que nós tínhamos. Mas dentro da exposição de longa duração que nós temos lá dentro, por exemplo, nós exploramos essa coisa do doce que virou sustento para muitas famílias de pessoas que ao fim da escravidão ficaram sem direção e utilizaram esse conhecimento que haviam adquirido dentro das casas para criar seus próprios doces e vendê-los em tabuleiros pela rua, por exemplo. Algumas das utilidades da casa, como você questionou, foi que ela foi sede do quartel general do exército aqui, coincidentemente durante o regime militar. Então, esse é outro dado de senso comum, a gente não tem nenhuma comprovação científica, então isso não é um discurso da universidade, mas há um senso comum lá fora que diz que muitas torturas aconteceram nesses borões, por conta de, a gente sabe que a ditadura militar levou a cabo torturas, ela praticou torturas, isso aqui era um quartel general, pode se imaginar que houve aqui alguma, que alguma coisa bizarra aconteceu aqui nesse dia. Então pra gente é muito difícil, a gente costuma até dizer, na nossa pesquisa é uma parte muito nublada da história do casarão, porque a gente não consegue ter acesso a nada, ou tudo, as poucas coisas que a gente tem, elas são todas muito, muito esparsas, assim, tem poucas notícias de jornal, é tudo muito, e sabe, imprensa aquela coisa, imprensa diz o que, principalmente durante a ditadura, né? Nossa, o que eles queriam. Rosa, qual a lanterna? Toda, geral. Esse. Lá em cima tem uma ligada, lá só. Se liga também? É, se é a Geralda aí... Não vai tocar nenhum alarme, né? Então, perfeito. Quer começar já a ir nessa entrada? Não, vou começar do... Vamos pedir permissão pra entrar na casa dos donos, né? Mas a gente começa tudo. Olha o chão, João. Olha o chão, que coisa mais linda. Não dá pra ver o chão. 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 Isso mesmo. Olha o chão. E aquilo ali, ó... Agora não dá pra identificar direito. FEM, família, tudo no Marcelo. Na exposição, acho que não sei se vocês chegaram a assistir a exposição que a gente tem aqui. Ainda não. Aí a gente fala, enfim, a gente explica o ladrilho, explica a decoração do teto, os motivos desses que tem aqui em cima, até o da família e tudo mais. Quando nós entramos numa casa, nós pedimos permissão. Então nós vamos entrar no passado dessa casa. Nas energias, nos mortos, de uma forma, nos móveis ou algo que mostre o passado. Então nós vamos pedir permissão aos mortos, as emoções, as energias que aqui tiveram, junto com o Mateus que vai nos conduzir. Então vamos lá. Tá aberto, pra quem quiser se comunicar. Uma paz, pode ser som, movimento, aparelho, telepatia, tá? A energia das portas pode ser das pessoas atuais, né, gente? É, em relação a essas portas, elas são as originais. Isso aqui é um desenho da cúpula? Justamente. A nossa exposição, ela é acessível. A gente promove acesso pra quem, enfim, pra não-videntes, pra cegos e tudo mais. Então esses objetos podem ser tocados. Eles são réplicas dessa cúpula aqui, da abóbora. Que é pra pessoas que são cegas, pra elas poderem tocar, a textura, enfim, o formato. Nossa, que maravilha. São modelos de impressora 3D. Nossa, que maravilha. Ah, então eu vou dizer pra vocês, a gente tem decoração com teto. Essa decoração, ela indica mais ou menos qual era a utilização dos pontos da casa. Essa aqui era a sala de música. A gente tem arte e tudo mais. Era a sala que, igual a ocupação inicial, utilizava como uma sala de música. Tipo, a família utilizava como uma sala de música. Porque é uma coisa muito comum, né? Porque você tem piano e as pessoas se reunirem pra... Escutar. Enfim, é pra apreciar o que a gente tivesse de tocar. Um tempo onde não havia TV e outras formas de... Olha só, João. Sim. Coisas dessas fotos. Ah, João, eu acertava, meu. Essa aqui... Olha, eu quero ver a câmera. Aqui é tacho, é? Aqui é a família, aqui é a família. Não, não, não. Essa aqui é... É que a gente tem essa posição que ele tá de falar daqui, que é sempre doce de Pelotas. Então essa parte aqui, a gente fala um pouco das confeitarias que existiam aqui. A cidade. Esse tacho, por exemplo, ele era de uma confeitaria centenária daqui, uma confeitaria que se instalou aqui no século 19 também. Eles foram a primeira família da cidade a ter um banheiro no quarto. É? Sim, era um indicativo de poder, dinheiro e... Olha, de tudo. Inclusive até... Olha. Até sofisticação. A primeira suíte da cidade. A primeira suíte da cidade. É? Certamente, ela não era nesse termo de que ela tá aqui agora. Isso aqui já é produto de uma reforma no início do século 20. Mostrando, né? Mas eles tinham um lavabo, você vê, que era dentro do quarto do século 19. As compotas... É, porque a cidade aqui, a nossa cidade, ela teve um ciclo... Olha, que coisa antiga isso aqui! A cidade, ela teve um ciclo de industrialização. Foi industrialização de pêssego e foi muito importante pro desenvolvimento econômico e tudo mais. Então nessa parte aqui a gente aborda isso. Pelotas ou Vera, tem um colega nosso que pesquisa essas empresas. Ele, num cálculo dele, ele já achou mais de 150 empresas de comporta de pêssego. E ainda hoje Pelotas é responsável por 80% de todo o pêssego em lata que é comercializado no Brasil. Tem alguém nos acompanhando, nós vamos dar tempo. Tem alguém que nos comunicar, ter tempo. Vamos parar pra ouvir. Isso aqui deveria ser o cruzamento das pêssego. Os quartos... É, a partir daqui você tinha acesso a toda a casa. E essa aqui, à frente, é a sala de jantar. Ah, agora que eu estou indo aqui? É óbvio. Vem também ali, a casa é sua, não é? Não, não. Não, mas quem que está te acompanhando tá chamando, tá vendo? Não passa mais, não. Sim, vou fazendo um silêncio pra você tirar alguma coisa, ok? E onde que você ia pegar alguma coisa. Um silêncio pra você tirar alguma coisa. E você não pode te achar alguma coisa, meu ou não? Ela tem 137 anos. Ela tem bastante. Olha o teu corpo. Salve, salve. Podemos entrar? O corpo. Salve, dona. Aos donos que aqui ainda continuam. Salve. Eles podem estar aqui? Estão aqui, né, João? Está tocando muito forte. Olha só, coisa que não tocou até agora. Deixa eu perguntar para vocês, prezados amigos. É, às vezes, alguém ficava, quando ficava chateado, alguma coisa subia, ficava aqui, é? É bem comum. É, porque tocou em pontos muito específicos. Aqui, ó. Aqui nessa entrada, ó. Não tocou mais. Aqui, ó. Sabe, quando a pessoa vem se esconder e fica cuidando? Ó, isso é coisa de criança. Faz arte, sai correndo e vem se esconder, né? Hum! Acontecia isso, né? Vocês, crianças, brincavam de esconder, Eu fazia um arte e ficava aqui espiando, né? Pelo Santo! Você está contando isso, né? Olha como é o nome das pessoas que aqui moravam, dos filhos. Era o Francisco Júnior. É o Francisco Júnior que está aqui? Então é o Francisco Júnior que aprontava e vinha espiar aqui, é? O Francisco Júnior, Francisco Júnior, e a sua irmã. Ah, eu sei que tu tem ele, mano. Tenha dúvida, por isso que eu estou... Sabe, eles eram de brincar, sabe, João? Saíam correndo e ficavam aqui, ó, espiando, vendo a reação dos adultos. O menino, principalmente. A menina bateu só, que estou aqui, mas... Ela tocou. O menino que depois foi ministro do Getúlio. Exatamente. A energia daquilo que eles faziam, né, não é o espírito. O que ficou, ele fazia a arte, aprontava, vinha correndo e espiava. Ficava espiando aqui. Por isso que eu disse que o processo edificou muito aqui, ó. Lá, velho, onde que a criança... Olha, salve! Ficou o... Eu não vou colocar aqui a constância. São fragmentos de momento, né, João? É porque é a mão, a cabeça, o espiado, uma coisa que ficou muito aqui. Olha, que interessante, boa! Sim, ele pode vir assim. Eu vou corrigir, tá, Matinho? Corrigir. Ele veio lembrar da infância. Não é só energético. Ele veio lembrar, ele veio contar a infância dele. O espírito. O espírito, tá? Porque eu fui falar em fragmentos de energia e ele disse, não, eu tô aqui pra lembrar. Vai ter o barulho, mas é o aparelho que liguei, tá? Tá tocando. Viu? Salve, meu amigo. Como é o nome mesmo do rapaz? Francisco. Francisco, que boas lembranças você levou da sua casa, hein? Que boas lembranças. Claro, a porta abriu e você pode descer, né, querido? Você veio porque o portal foi aberto. O que que é o portal aberto? Avidente. Sim, explica mais isso. Avidente, né? Avidente. Quantas vezes abriu... Tá. Quantas vezes esse portal, que são momentos, são abertos e ninguém viu. Mas aqui tem alguém que os vê. Então, e tanto é que ele corrigiu. Não é energia. Sou eu que estou aqui. Aproveitando a porta aberta. Então, aproveite quando nós saísse e vamos tudo, né, Matinho? É. Quando nós sairmos, como você aproveitou a oportunidade, você não está preso, não precisa de nada. Ah, devia ser umas artes gostosas, né? Ah, era umas artes boas. Que interessante. Gostava de fazer arte, hein? Brincar, te assustar, que as pessoas procurarem onde é que está o fulano, sumiu. Sabe o que que acontece, querido? Os racionais não têm essa... E outra coisa, se não fosse os aparelhos, os caras, ninguém... Só nós dois íamos continuar nos comunicando. Até que... Dade. Aqui, a sua cabeça batia, é... Olha, eu não estou conseguindo gravar aqui, ó. Estou enganando. Aqui, a cabeça dele também batia, ó, João. Ele está dizendo, olha a minha altura. Olha. Eu vou ficar quietinha para você. Olha. Olha a minha altura. Então, aqui eram as suas mãos, amada. É, sua casa é muito bonita. Eu não senti ele vindo, mostrando como foi a infância dele. Eu não senti uma índole má, um político safado. Eu senti uma coisa boa vindo desse espírito que é que teve, João. Podemos ir? Salve, amada. Tá bom, eu vou ficar aqui contigo, tá? Então, vamos brincar de quê? É, para jogar bola, esconde-esconde. Continue conosco investigando o Museu do Doce, em Pelotas. E escute os EVPs que gravamos nos porões da ditadura, na segunda parte. Inscreva-se no canal do Caça Fantasma Brasil. E receba os avisos das nossas próximas investigações. Caça Fantasma Brasil. Respeito com o sobrenatural. Sem julgar, nem afrontar.